Nossa, hoje foi cansativo. Será que eu acertei aquela prova? Eu acho que eu errei muitas questões. Ai, eu esqueci de estudar na noite anterior. Ai, Gislene, mas vamos pra casa. Você também tá muito cansada. Eu tô cansada e não é pouco Vou tomar banho e dormir um pouco A vida é testo ficar sozinha Chega me dá um frio na espinha Tem alguém na sala? Eu acabei de escutar Deve ser a Julinha Eu vou ir lá confirmar Ju, você tá aí? É você, Ju, andou logo aí Aparecer Esperar, tem algo estranho Tinha fidget toys aqui A janela está aberta Eu não deixei assim Tem um ladrão aqui Acorde Já cheguei aqui Se acalmei Me explica como é que tu notou isso daí Fica calma, vou pegar água com açúcar pra você Fica calma, vou pegar água com açúcar pra você Fica calma, vou pegar água com açúcar pra você Fica calma, vou pegar água com açúcar pra você Diz